Música Bom dia, bom dia Levou uma queda ontem? Levou uma queda ontem? Como é que está, senhora? Estou bem Está bem? Machucou a perna? Machucou a perna Foi levar uma comidinha para quem? Para os patos Para os patos comer? É, três patos que eu tenho ali E aí? Que é? Fui no posto fazer o curateio Aí levou uma queda ontem Estou com isso aqui doendo Mas está melhor, né? Está, estou mais melhor Vai ter meu comprimento essa noite Foi? Graças a Deus Graças a Deus Quando eu vejo o senhor Eu fico mais ralega ainda Quando me vê Quando me vê Ele fica mais ralega E pira a Lilinha dentro Porque já estou entrando ali dentro Para ter E pijar com o Lilinha E pijar com o seu Com o bigode Aí quando tu me vê Já fica mais feliz Quando eu vejo o senhor Eu fico mais ralega ainda Graças a Deus Muito obrigado Então é isso aí Vamos aí fazer um vidinho aí 10 de 4 horas da minha Que eu vou lá caçar Mas cadê o irmão do meu irmão? E é? Um derrubo tacando Um pedacinho de carregamento A senhora chamou A senhora chamou a Adriana de quê? Mãe véia Mãe véia? É que o apelido dela na feira Todo mundo já conhece ela Por mãe véia E é, Adriana? Porque a mulher que ela trabalhou lá Era mãe véia A filha da mulher E a mulher foi E botou o apelido dela Mãe véia E a filha da mulher Mãe véia Ah Véia Mãe véia É isso aí Vamos entrar aí Vamos entrar aí Para ver como é que está Mais um vídeo aí Ó pessoal Adriana Vem essas coisas aí Cinco sacos de cimento E um saco de gesso Vem Vem Duzentos e cinco reais pessoal Vem ontem ou foi hoje? De manhã? Foi ontem Foi ontem? Pronto Cinco sacos de cimento E mais um saco de gesso Olha aí Saco de gesso O mini já abriram E usaram dois sacos de cimento Tem mais três aí Certo? Para ir usando aí devagarzinho Bigode Já fui na casa de Andressa hoje Vai sair vídeo para vocês aí Deixei o menino lá colocando Colocando As portas Se Deus quiser Eu quero entregar essa casa Essa semana Olha aí Já está dando um cheio aqui Vai ficar bem legal aqui Bom dia Bom dia meninos Bom dia Bom dia bigode Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha Ele já deu acabamento ali em cima E agora está dando acabamento aqui Como vocês viram aí No vídeo anterior Estava ainda no bloco Ó Vou ficar com o concreto Está indo aqui Essa parte aqui dentro é concreto Fica bem feio Olha aí como é que está ficando Essa parte aqui vai ser rebocada Ele vai fazer essa linha aqui Vai ser bem rebocadinha Bonitinha Certo? E de cima ele vai Sapriscar Essa parte de cima ali vai sapriscar É para não gastar muita massa Porque você vê Olha os buracos dos blocos Essa ali gasta massa Com força Muita massa Que é mais no bar ali Certo? Aí ele vai seguir essa linha aí Né? Todinha E depois A parte de cima Rebocada Certo? Aí Atualizando A obra Para vocês A obra do seu cimilinho Né? Foi dado um cheio aqui também Falta dar o acabamento Quem viu esse muro, né? Quem viu esse muro Está mudando Está mudando Olha aí Está vendo aí? Quando O saprisco é fino Demais Vai filtrando a água E vai corroendo O bloco Isso é a parede do vizinho aqui Certo? Isso é a parede do vizinho E vamos que vamos Né, bigodinho? É, né? Nenhuma carta Para lembrar Nenhum anjo Para me ajudar Será que pode cantar Essas músicas No YouTube? Será que eu não vou perder O vídeo? Não pode Botar o cantor Não pode o quê? Botar o cantor Original Cantando, né? Se eu cantar Essa música aí Todinha Bigode chora Chora ou não chora, Lino? Chora Já estava chorando Cedo Já estava chorando Cedo Oh, meu Deus do céu Ah, pois é Meu povo Só mostrando aí Para vocês Como é que está Ficando aí A obra de seu Severino Só motivo de gratidão A todos vocês Por mais Por mais uma casa, né? Mais uma casa Deus quiser Se Deus quiser Um bom dia A todos vocês aí Se Deus quiser Essa semana Essa semana Eu entrego a casa De José José e Andressa Com fé em Deus Com fé em Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Certo? Já passou do tempo Já passou do tempo Mas é tudo o tempo de Deus, né? Então Não adianta Tem que esperar A hora certa O momento certo, né? E se Deus quiser Daqui para sexta-feira Eu entrego essa casa Vão acompanhando aí Certo? Já fui lá hoje Já deixei o menino lá Colocando as portas Paulinho Muito obrigado Pela ajuda aí Que ele coloca As portas de graça Aí para a gente Aí no 0800 E Tamo junto, né? Muitas pessoas também Vem já aí Os comentários de vocês Cléber Porque não bota Outro pedreiro Pessoal É O momento não está Bom Para colocar Outro pedreiro Certo? Por quê? Porque A despesa é alta A despesa é alta Como vocês estão vendo aí, né? A situação não está boa Mas com fé em Deus Vai melhorar Né? Tem que ter fé Tem que ter fé É Nem tudo são Um mar de rosas Né? Zé saiu Um mar de neguinho É A opção deles Né? Deus ajude eles Onde eles Estiverem Ficamos aqui ainda Com o bigode Com o Lili Ainda está aqui disponível Para a gente Ajudar a gente Fazer as obras aqui E vamos Que vamos, né? Quem sabe aí Melhorando mais aí Um pouco A gente vai Colocar outros pedreiros Outro pedreiro Ou está ajudando Para ajudar o Lili também Porque também Ninguém é de ferro, né? Sozinho também É muito pesado, né? Uma obra dessa aqui Desse porte aqui É bem Puxado, né Lili? É Mas devagarzinho A gente chega lá E vai dando certo E vai dando certo Com certeza E vai dando certo Então Acompanha o vídeo aí Deixa o joinha aí Muito importante aí Se inscreve no canal Né? Então Show Cuida Cuida Tchau Tchau